Se ele tivesse espancado você até a morte, se ele tivesse tirado você do mundo, eu teria revirado os confins da terra até achar esse pilantra desprezível adorador da morte e mandar ele pro inferno. Ignorando o que ele fez no passado, cega e inescrubosamente, menosprezando os quilômetros de cemitério que ele ajudou a encher com os milhares que já sofreram, os amigos que ele elejou, eu pensei, pensei que eu seria a última pessoa que você deixaria ele machucar.